Estamos de volta e boa noite para si que só agora está acompanhar o Ponto de Vista que debate o bullying nas redes sociais e no contexto escolar. As convidadas são a Anabela Teixeira, psicóloga, e a Adalgisa Ferreira, professora de filosofia. Anabela, quais as melhores práticas para apoiar as vítimas e ajudá-las a se recuperar emocionalmente? Tendo em conta de tudo aquilo que nos fala, questões de ansiedade, questões de problemas emocionais, problemas psicológicos e também problemas físicos, então, e tudo aquilo ali tem que estar sempre atento de forma orienta. Neste caso, ele faz um atendimento personalizado à vítima e também à atuação de bullying, mas por detrás de tudo isso também não tem um testemunho, que muitas vezes até fica oculto, para o modo médio de atuação. E depois que já não identifica situações de bullying, que muitas vezes é fácil dentro da escola. Para o modo de horas que aluno procura o gabinete de psicologia, muitas vezes é um rótulo, um estigma, isso também não é psicólogo. Então, não tem outras formas de chegar no aluno, muitas vezes através de diretores de turma e de professores, mas também através de educadores de paz, que é um grupo que trabalha ligado ao aluno de mesma idade e o aluno se sente mais à vontade. Então, para isso também, algumas ideias são importantes, tipo, cria um caixa dentro de sala de aula, onde o aluno se sente à vontade, para apoiar algumas situações que acontecem, que muitas vezes se revelam por questão de medo. então, e vítima tem que ser sempre preservado, e nós ideias sempre notar falas, quem nos esconde, quem nos vive em silêncio. Qualquer situação, nós teremos uma pessoa de confiança. Mesmo que seja na gabinete de psicologia, mas todos os alunos também têm um professor de confiança, que está puro e desabafo agora. Adelgis, enquanto professora, o bullying também tem os seus efeitos na vida académica da vítima. Como apoiar a vítima a se recuperar? Sim, tem um impacto enorme na vida académica e na aprendizagem, particularmente de vítima, de aluno, que é aluno. Então, daí que é necessário primeiro criar uma ideia, uma meta de ser protegido para a escola, naquele momento. Pais também têm que ser comunicado. E é necessário que tranquilize uma medida para ser tomada perante o agressor. Mas não só medidas punitivas para o agressor, mas também medidas no sentido de que o agressor saia daquela situação e que pratica novamente. Para o agressor está praticando, para o agressor tem algum motivo por detrás. Alguma coisa que está mal resolvida, que está fazendo o desenvolvimento de comportamento, de agressividade. Então, é necessário trabalhar com o agressor. E depois, aquela vítima, que muitas vezes, em alguns casos, pode ser aluno, que é excelente aluno, ele tem que ter algum acompanhamento no sentido de melhorar a sua prestação a nível académico e também tem que sentir uma escola para defender aquilo que é esse direito de estar tranquilo e no ambiente escolar e no ambiente escolar e ter acesso a tudo aquilo que ele tem necessidade para continuar a desempenhar normalmente. E consequências a nível académico é sempre fácil. Mas se você tem atenção e concentração, você aprende. Se você está atento naquilo que o professor está falando, você tem motivação, você tem outra preocupação que é maior do que isso está aterrorizado, é difícil de você acompanhar e ter um bom desempenho. Então, daí que é necessário que tenha um acompanhamento. Agora, além de que as medidas que a colega Anabella acaba de flam, também tem um aspecto importante que entacha nessa circunstância, pois que o agressor investiga quais as consequências de atitudes agressivas que é bullying. Para ele mesmo, utilizando o seu e-mail, por exemplo, pode ser a internet, petiga a consciência de consequências nefastas que isso tem que causar na vida de pessoas. As pessoas cometem suicídio por um modo disso. Então, é importante que ele a consciencializa, a busca sábia, a consciencializa de qualquer causa para ser colega que devia ser um amigo para ele. E depois, se não repara o bullying, não está acontecendo nenhuma motivação evidente. Aquele colega não quer fazer nada. Você não entende? Nunca tem motivo para não agredi-lo. Então, é necessário que também o agressor seja trabalhado, para que situação que prolifera cada vez mais. Então, não tem que trabalhar de estudo doce e dar atenção especial à vítima, à família, para estar ciente também. Vamos lá, tem sinais que na escola nunca percebem, mas que os pais já percebem. É necessário também que os pais criem uma relação saudável com seus filhos, no sentido de comunicar mais. Cria aquele clima de confiança. Traz tempo para que ele... Mas é necessário. Se o filho está confiando agora, então é um passo importantíssimo para que ele contasse como esse passo. Bom, essa é uma volta a protegê-lo. Então, é bastante importante o trabalho daqueles aspectos lá. Anabella, como é que a escola resolve as situações de bullying, sobretudo as mais graves? A escola tem-se regras, tem-se normas também. E também tem o estatuto do aluno também. E tem um gabinete de prevenção. Um gabinete de conselho de disciplina, mas não tem-se uma prevenção. A maior ideia é que trabalha na prevenção e desenvolve alunos com competências psicossociais em áreas diferentes. Então, através de educadores de pares, o Notapur auxilia alunos e o Notapur identifica alunos. Não tem equipa também de direção que dirige, que também se manflava. Não tem várias formas que alunos podem utilizar para falar sobre situações de bullying. Então, o mais importante é orientar alunos e criar projetos e incluir questão de bullying no projeto educativo. E também desenvolve um programa, neste caso, anti-bullying. E os professores têm um papel importante nesse processo. E, às vezes, o professor sabe que são os alunos que muitas vezes a pasta sabe. Então, através dos professores, muitas vezes a pasta tem informação pertinente que tem a ver com a vida de seus filhos. Então, aí, ainda continua a ter reforço que a relação entre ele, entre escola, família e também professores. E alunos também, muitas vezes, tem situações de bullying que acontecem, que os alunos estão falando brincadeira. Mas, a partir do momento que os alunos estão sentindo triste, sentindo magoado, sentindo impotente, sentindo humilhado, já passa aquela fase de brincadeira. Então, se minha colega fala bullying é algo feito de forma repetitiva, isso acontece com frequência e, muitas vezes, tem um caos aparente. Simplesmente, para que aquele aluno abusa de ser colega. Então, nós temos que estar sempre atentos para nos acompanharem, para nos darmos alunos segurança, para nos darmos conforto e, sobretudo, para sentir confiança em nós. Quando a gente tem confiança em nós, tem que estar à vontade para falar sobre a situação que está acontecendo, tanto no contexto escolar, como também fora de escola. Por exemplo, o bullying está saindo de escola e continua, muitas vezes, nas redes sociais, sem manoja, mas também está acontecendo em outros lugares. Já teve situações de bullying na escola e que fugiu do domínio da sua competência e que recorreu a outras entidades? Agora, não me lembro exatamente caso específico, para me recordar ali, mas, quando assim acontece, para modo de conselho de disciplina, que é a autoridade para tratar esses casos lá, na escola, que é um órgão, a Eleta recorre a regulamento de escola e o estatuto de aluno para a questão de punição de agressor. Mas, se o caso ultrapassa a capacidade de escola e tem que acionar outra instituição, nomeadamente justiça, para modo de, por exemplo, se for bullying virtual, e, dependendo do tamanho, aliás, da dimensão de tudo isso, a escola tem que acionar que as instituições, que também tomam conta, podem ultrapassar a nossa esfera e capacidade de resolver. Então, quando é assim, sempre aciona que as instituições lá que são responsáveis e que podem tomar conta nesse aspecto.